Meus amigos, olha, reclamação. Reclamação de familiares que foram ao Instituto de Medicina Legal buscar um documento, uma documentação. Quando chegou lá, cadê a documentação? E aí, tome a reclamação, coloca Marcos Couto na tela. Há cerca de dois meses, uma família tem buscado explicações e principalmente o resultado de um exame pericial. A vítima teria sido Gildasio Santos da Silva, de 50 anos, que no dia 7 de outubro deste ano, ele passou mal. Chegou até o hospital Nestopiva, lá ficou internado por nove dias e depois foi encaminhado para o hospital de urgência de Sergipe, o UZI. Infelizmente, no dia 24 de outubro, ele faleceu. Só que no percurso da UTI para o necrotério, a família desconfiou de algo, porque o corpo estava ensanguentado. Foi levado para uma funerária e, na higienização, descobriram que ele tinha um hematoma na cabeça. A família desconfia que algo teria acontecido neste percurso e conversa com a nossa equipe de reportagem agora. Entrei na auditoria do UZI, prestei queixo, já tenho como provar o número de protocolo. Estamos aguardando o laudo da perícia técnica daqui da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. O médico legista informou no dia da necrópsia que com 33 dias sairia. Passei os 30 dias, comecei a ligar para cá, para o IML. Fui informado o tempo todo pela atendente que a patologia foi enviada para o laboratório. Estava aguardando o resultado. Hoje, eu fui no laboratório Rocha, que fica no bairro cirurgia. A funcionária informou que, desde o dia 23 de outubro, nenhuma patologia foi enviada para o laboratório. E eu pergunto, onde está o laudo de meu irmão? Dizem o quê? No IML dizem o quê? O IML, sempre, o tempo todo. A patologia foi enviada. Estamos aguardando o retorno do laboratório. A patologia foi enviada. Estamos aguardando o retorno do laboratório. E a patologia não foi enviada, porque, desde o dia 23 de outubro, sendo que meu irmão faleceu, a necrópsia foi dia 25 de outubro, o laboratório não recebe nenhum tipo de patologia, de nenhum cadáver aqui do IML. E ele é lá no UZI, atestaram o quê? No UZI, causa a morte. Foi duas paradas cardiorrespiratórias, edema pulmonar agudo. E a pancada na cabeça? A pancada na cabeça no UZI informaram que o corpo saindo da UTI, alguns setores não se responsabilizam. Eu procurei o chefe dos maqueiros, o senhor Giovanni, um senhor que nos atendeu muito bem, ficou chocado com a imagem que ele viu. E a plantonista do Necoteiro também reforçou o que eu vi, que foi um corpo todo ensanguentado, envolto em sangue, não tinha como a gente fazer qualquer tipo de reconhecimento, de cortes profundos, como foi encontrado o meu irmão. Só depois da higienização? Depois da higienização, que foi a funerária que fez, eu fui chamada e eu disse, não, eu deixei meu irmão ontem na UTI, perfeito, eu falo perfeito, sem nenhum arranhão. Eu quero explicação e que esse laudo saia o mais breve possível, porque vidas estão sofrendo. A nossa equipe de reportagem procurou o doutor Aparecido Cardoso, diretor-geral do IML de Sergipe. O mesmo garantiu que vai tomar as devidas providências e vai atender a família no anseio que foi relatado aqui no programa Cidade Alerta Sergipe. A família agora fica um pouco mais aliviada. É, de certa forma sim, mas queremos o quanto antes de resolver isso, porque está no empurro e empurra, joga para um, joga para outro. Desde então, nós estamos andando subindo e descendo, vai delegacia DHPP, segunda delegacia, ninguém sabe nada do que formar, e segundo doutor, diz que na segunda-feira vai nos atender, então vamos ficar no aguardo. Direto do IML de Sergipe, Marcos Couto. Que coisa sempre assim, esse negócio aí é muito sério.